Oh, oh, oh Todos nos chamam doente Por levar a vida assim A cantar está presente Sempre há o que é de ti Todos nos chamam doente Por levar a vida assim A cantar está presente Sempre há o que é de ti Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale por ti, ale Ale, 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 ale Oh-oh, 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 oh-oh. Mil nove-zeiro-seis, o ano da fundação, desde sempre e para sempre, o amor do meu coração. 16 anos no ativo Sempre a cantar por ti Nós somos Diretivo E estaremos sempre aqui Nunca ninguém duvide Do que este grupo é capaz Nós somos Diretivo E nem um passo atrás Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, por ti, ale Todos me chamam doente Por levar a vida assim A cantar está presente Sempre ao pé de ti Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, ale, ale Ale, por ti, ale Tôanne Antônio Vale, vale, vale Ale, vale, vale Ale, porquê, ale O que serão sempre É que eu vou deixar Tchau, tchau.